Marquinhos, o telefone tá tocando. Vai lá aprender, Felipe? Tá bom. Vem cá com você? Claro que eu quero. Ele é legal. Já me esconde que ele vem vindo, tá bom? Oi, Riquinho. Olá, galera. Tudo bem com vocês? Eu sou o Pierre Start. E hoje eu voltei com a nossa queridíssima série. Que é aquela esperada Rico vs Pobre. Galera, eu sei que vocês gostam muito dessa série. A gente parou uns 4 meses e a gente tá na 118. E agora a gente vai fazer a 119. Tá bom? E se você gostar dessa série, se você gosta, deixa o like e fica no canal. Eu sei que alguns de vocês estão com saudade, hein? Tenho certeza. Beijão, então, galera. E bora pro vídeo! Tchau, tchau. Tchau, tchau. JÁIME!!! Então, Jaime Estou te ligando aqui Pra falar que a sua vaga de emprego Está aberta, tá bom? Quer trabalhar comigo de novo? Hum, tá com saudade, né? Tá bom, Jaime Estou te esperando aqui, tá bom? Enquanto isso, vou fazer minhas coisas Que estou esperando Que o pai tá, ó Tchau Ai, esse Jaime está demorando, hein? Oi, Jaime Oi, Kelvin Desculpa, cara Perdi o ônibus Tudo bem Eu só não vou te cumprimentar Porque a gente tem que evitar agora os cumprimentos, tá bom? Ok Como é que você está? Tudo bem? Sim O que que manda? Ah, só me segue Tá Que mistério é esse? Você já vai descobrir Tudo bem Vem Kelvin, que mistério é esse? Me conta Jaime, o seu primeiro serviço É cavar um buraco aqui Cavar um buraco aqui? Vai plantar uma árvore? Não Não? A gente vai fazer uma slime de 10 quilos Uma slime de 10 quilos? Sim Daí a gente vai pegar esses 10 quilos de slime E vamos colocar ali Ah, eu acho que eu já sei Tá Daí a gente vai tampar E daí eu vou convidar ele Pra vir aqui e brincar com nós, né? Quem? O menino pobre Ai, Kelvin Tá Daí ele vai vir aqui E pá Ele vai pular assim E vai cair Na slime Ai, Kelvin Tá bom, Kelvin Eu só vou aceitar Porque eu tô numa situação bem difícil Tá bom Eu preciso do emprego Vamos fazer a slime, então Vamos Vai ser muito engraçado A reação dele Só quero ver Tadinho Então, Jaime Preparei tudo aqui pra gente fazer slime E a slime vai ser verde Ah, quer fazer verde pra ficar parecido com a grama? É, e também é... É da hora essa cor na minha Bonita Então, vamos fazer Só que assim, Kelvin Faz tanto tempo que eu não faço slime Que eu acho que eu nem sei mais fazer Eu sei ainda Tá, vamos fazer Eu sei que tem que colocar cola primeiro Uhum, cola tem que colocar Ó, tá usando essa cola, é boa, hein? É, Radex Então tá Bora fazer Bora Bora Nossa, que saudade de fazer slime, Kelvin Eu também É muito legal fazer slime Então, Jaime Agora vamos colocar tinta guache verde Olha Vamos lá Essa é a melhor parte Caralho, já que lançou um, pera eu Será que dois tá bom? Acho que tá, né? Tá Uma slime de, sei lá, com esquina Lembra que eu fazia slime na antiga com você? E eu fazia Eu misturava com a mão? Lembro Era muito legal Tá aqui, ó Não Tá, vou contar de três One, two, three, go Go Vai, deu Nossa, adoro misturar É bom? Uhum Relaxa a mão, né? Essa cola tá bem geladinha Muito legal Eu queria também Só que vai sujar a minha mão Que bom que eu voltei aqui Pra trabalhar com você Sério? Porque eu estava em casa Entendiado? Isso Quarentena Entendiado na quarentena Estava sem serviço E agora Eu sempre me alegrava muito com você A gente fazia, né, chefe? É A senhora tá bonita, hein? Valeu Tá parecendo o filho do Silvio Santos Eu tô achando que eu tô parecendo também Um poderoso chefinho É, né? Mas legal esse filho E a sua mãe, tá tudo bem com ela? Tudo Continua bonita? Desculpa, chefe Falou brincando? Brincando, claro Misturadinho E agora É a espuma de Barbie Beleza Vamos lá Legal Jair, ativa aí com o Borax Porque eu vou ligar pra aquele garotinho Pra gente brincar Tá bom? Tá Fala então Que eu fico terminando aqui Tá bom? Tá bom Termina tudo aí Tá bom Aquilo lá já tá começando Tô com saudade, Marquinho Tô com saudade, Marquinho Queimou a lâmpada agora Queimou? Queimou Ah, não Marquinho, o telefone tá tocando Vai lá atender, Felipe? Tá bom De novo De novo Alô Oi, Riquinho E aí, Marquinho Tudo bem? Hum Eu queria te convidar, mano Pra você vir brincar Não sei se você quer Ir na sua casa Brincar com você Brincar com você? Claro que eu quero Porque eu tenho uns brinquedos novos aqui Bem legais Não sei se você quer aqui te mostrar Você quer? Hum Beleza então Tô te esperando, beleza? Tá bom, Riquinho Eu tô indo Tá Já tô chegando, tá bom? Tchau Iba Já que chove hoje, velho? Não sei, não Acho que não Ô, mãe Oi, Fih Posso ir lá brincar com o Riquinho? Fecha pro seu pai, Fih Posso, pai? Brincar com o Riquinho? Foi ele que ligou? Sim Tá, mas fica esperto na estrolagem Tá bom Pai, eu virei junto Fiquei junto, filho? Não, não Você Você não, tá, filho? Não, não vai ela, pai Tá, ó Leva a máscara aqui, ó Senão pode andar nas duas sem a máscara, tá bom? Não fala com estranho, Fih Não fala com estranho Ó, fica esperto lá Abre o olho, hein? Riquinho é meio malado Qualquer coisa, me liga Vamos brincar, Fih A bonequinha Olha, a bonequinha Com seu café, papé Faz café lá, velho Olha Pegar em final Então, Fih Essa slime já tá pronta? Prontíssima, chefe Olha como ficou Eu estava com saudade desse barulhinho, ó Ele é legal Ó Desestressante Então, Jaime Já liguei pra ele Ele já vai vir O garotinho O garotinho vai vir? Sim Ó, Jaime Pega essas botas Essas botas, chefe? Pra quê? Porque agora A gente vai cavar o buraco Dá pra colocar a slime Chefe Depois que eu fizer o buraco Você deixa Dá pra mim essas gotas? Tá bom Eu achei linda Nossa Eu só comprei ela Tem que fazer trolagem Pra mim trabalhar na obra Vai ficar muito bom Tá bom, então, chefe Eu vou lá fazer o buraco, então Tá bom Vai lá Vem junto Opa Bom, Jaime Agora é só colocar a slime Senhor, queimada, chefe Isso Vai ficar muito legal Essa trolagem Então, Jaime A trolagem já está pronta Agora vamos se esconder Tá, mas eu não entendi E essa fita pra quê? Essa fita É porque a gente vai Eu vou dizer pra ele Que estamos em obra Ah, eu entendi Pra ele vir fazer o caminho E cair no buraco Isso, senão Ele pode ir pra ali Daí não vai conseguir cair Te entendi Eu sou um gênio Caramba, você é um gênio, hein Já me se esconde que ele vem vindo, tá bom? Oi, Riquinho Oi, Marquinho Tudo bem? Chega a trilha aí, tá bom? Porque a gente está em obra Tudo bem, Riquinho Eu já estou descendo aí pra brincar Vou rolar Meu pé Meu pé Ai, Riquinho Por que você fez isso, cara? Eu vim aqui tão animado Vim brincar com você E você faz isso comigo, mano Tinha que você tinha mudado Eu sujei meu chinelinho Caiu na minha trollagem O pai está on Uhul O pai está on Uhul Bem-vindo à nova temporada Ah, Riquinho Meu pai comprou um chinelinho novinho pra mim E você faz isso Eu vou contar tudo pro meu pai Está tudo registradinho aqui, tá bom? Hum Chato Agora vai ficar preso aí Ai Achei que você tinha mudado Então, galera Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Já deixe o seu joinha Se inscreva no canal E ative o sininho de notificações Pra não perder nenhum vídeo novo E lembrando Que esse vídeo Não é pra discriminar ninguém Tá bom? Não importa se você é pobre Ou se você é rico O importante é ser feliz E ter Deus no coraçãozinho Beijão pra vocês, galera Amo muito vocês E chegou a volta Do rico vs pobre Tá bom? Vou fazer muitos vídeos Beijão pra vocês E tchau